O governo de São Paulo anunciou a criação de um centro de contingência para monitorar os casos suspeitos de coronavírus. Além dos 30 familiares que tiveram contato com o paciente que viajou para a Itália, outras 16 pessoas que vieram no mesmo voo são observadas. O centro de contingência do Covid-19 foi criado para evitar a propagação do vírus. O órgão será responsável pela comunicação da doença com todas as autoridades, 24 horas por dia. Nós temos que ter muita cautela da informação, entendendo que temos que ter uma boa e transparente informação, qualificada cientificamente, mas sem criar pânico ou alertar mais do que necessário. Neste momento cabe à população entender o que ela deve fazer para contribuir, para diminuir a possibilidade de transmissão dentro dos devidos cuidados habituais. O grupo será presidido pelo infectologista Davi Uipi e contará com profissionais do Instituto Butantan e médicos, nas redes pública e privada. E já está monitorando, inclusive, o primeiro caso confirmado no Brasil. Trata-se de um homem de 61 anos que esteve no norte da Itália, onde há dezenas de casos da doença. Ele deu entrada no hospital na última segunda-feira com febre, tosse seca, coriza. O paciente está bem, com sinais brandos, não há necessidade de internação. Ele vai ficar isolado em casa, com monitoramento médico, por 14 dias. Toda doença infecciosa tem uma coisa que se chama período de incubação, que vai do contato com o agente infeccioso até as primeiras manifestações dos sinais ou sintomas. Neste caso, o Covid-19, o coronavírus, ele tem um período de até 14 dias. Ele pode ser mais curto, mas até 14 dias é um período de segurança. Além do idoso, outros 16 passageiros que estavam sentados próximos dele no voo da Itália e desembarcaram em São Paulo, e mais 30 familiares estão sendo acompanhados de perto pela vigilância sanitária. Os sintomas, segundo o Ministério da Saúde, são febre, tosse e dificuldade para respirar. Crianças menores de 5 anos e idosos podem não apresentar febre. A orientação é que eles estejam atentos à sintomatologia e não, quando tiver a sintomatologia, que nós orientamos, nós entramos em contato por telefone, por visita domiciliar. Se tiver a sintomatologia, já procurem um serviço de saúde.